Notícia com credibilidade, agilidade e imparcialidade tem nome. www.patrocínioonline.com.br Hoje por volta de 9 horas da manhã, a sala de operações da 87CPM Recebeu uma ligação anônima, narrando que havia um corpo já sem vida Jogado na serra que fica acima do bairro Matinha Diante da informação, deslocamos até o local Onde foi confirmada a presença dessa vítima Tratava-se de um menor de 16 anos de idade Foi morto a pedradas, teve sua vida ceifada E agora nós estamos fazendo levantamentos para tentar chegar à autoria do fato